Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canalzinho. Hoje nós temos uma nova aventura. Vem comigo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês! Bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canalzinho. Hoje a gente vai ouvir uma historinha bem legal. Dessa vez sou eu que vou contar a historinha. Querem ouvir? Então senta que lá vem a história! A história de hoje é... Rosita Maria Antônia Martins da Silva Da Ana Terra Rosita Maria Antônia Martins da Silva Era um nome tão grande que pinicava, que quase empurrava para fora da página. Rosi, ela gostava mais. Sobrava até espaço para fazer o que bem quisesse. Mas nada mudava o fato que ela se chamava Rosita Maria Antônia Martins da Silva Rosita foi a avó quem quis Maria Antônia foi o irmão Martins da mãe Da Silva do pai O problema todo é que ninguém pergunta para a gente qual nome quer nascer Teria escolhido Rosita Mas nada Tá, tá bem Poderia até ser Rosita Maria Antônia Já que havia lido num livro Que uma tal de Maria Antônia Última filha do rei Miguel de Portugal Tinha um nome muito maior do que o seu E livros Bom, livros ela gostava de ler Ah, Rosita Maria Antônia Martins Para que não a confundam com nenhuma outra Rosita Maria Antônia De Assis, de Souza, da Mota, de Lima, de Nóbrega, de Bragança Ah, sim, e o da Silva Como não ter? Afinal, é o sobrenome mais famoso do país em que nasceu Hum, e caberia um tacal Pois lutaria com o guifu Rosita Maria Martins da Silva Tacal Armstrong Pois queria ser astronauta E sonhava pisar na lua Ah, e Arantes Para ser craque em tudo o que fizesse Ah, e Presley Pois também queria ser cantora E uma cantora bem famosa Alves não poderia faltar Ramos também ficaria bonito Antunes, Antunes, ela gostava muito Nascimento Melo Amorim Vasconcelos Magalhães Espínola Amaral Fernandes Cavalcantes Santos Martins Almeida Fonseca Arantes Borges Cunha Neto Garcia Silva Guiara Quer saber? Rosita Maria Antônia Martins da Silva Ela gostava Ela gostava mais Sobrava até espaço para ela ser o que ela bem quisesse E fim Divertida a história da Rosita Rosita doidinha para trocar de nome Você já teve vontade de trocar o seu? Será que o nome dela era tão grande assim? Vamos ver Rosita Maria Antônia Martins da Silva Cinco nomes Realmente devia nem caber na folha do caderno Agora Imagina o meu Ana Carolina Lima Alves Cardoso Mielke da Rocha Sete nomes Isso aqui é nome grande É verdade Imagina para escrever isso tudo Felipe, se você pudesse trocar de nome, você trocaria de nome? Né Né, né Eu gosto do meu nome Mesmo ele sendo enorme O meu não cabe numa linha só Eu tenho que usar duas linhas para escrever o meu nome Ou então fazer uma letra bem pequenininha A Rosita contou um pouquinho da história do nome dela Você sabe a história do seu? Você sabe a história do seu, Felipe? Uhum Qual a história do seu nome, Felipe? O meu irmão tinha um nome O meu irmão do Manu Que era Felipe Ah, ele tinha um amigo imaginário Que se chamava Felipe? Uhum Ah, que legal Eu tenho uma história do meu nome também Sabe como é que o meu nome nasceu assim? A história do meu nome é a seguinte Minha mãe escolheu Ana Porque ela tinha prometido para minha avó Que se ela tivesse uma menina Ia se chamar Ana Ainda bem que eu nasci menina Porque se eu não nascesse menina Meu nome ia ser Ivo Ou Ildebrando Que era o nome do avô do meu pai Pensa no nome bonito Para dizer o contrário Desculpem os Ivos e desculpem os Ildebrandos Mas eu não gosto muito desse nome não Prefiro Ana Aí Não queriam deixar o meu nome puro Só Ana Minha mãe queria complementar o Ana E na época que eu nasci Era moda ter nome composto Aí Minha mãe não sabia o que 75 anos atrás? 75 anos nada Você me respeita Tá? Que você é mais velho do que eu Você me respeita, tá? Porque eu tenho cara de 18 ainda Aham Sim Minha mãe não sabia qual seria o outro nome Ela não conseguia decidir Nem ela nem meu pai Porque meu pai também não conseguia decidir nada Ela colocou vários outros nomes Numa cestinha Paula, Carolina, Maria, Glória, Lúcia Cristina Vários nomes que combinavam com Ana Colocou tudo dentro de uma cestinha E aí pediu para minha priminha Que tinha pouco menos de um ano Sortear o nome Minha prima Clarice E aí a Clarice foi e tirou O Carolina Aí o meu nome ficou Ana Carolina O Lima e o Alves Veio da minha mãe O Cardoso Veio do meu pai E o Miel que dá rocha Veio depois quando eu casei É o sobrenome do Felipe Aí ficou esse nome gigantesco Que nem cabe numa linha só Na tela A não ser que eu coloque em letra Bem miudinha Essa é a historinha do meu nome Gosto muito dele Eu tenho vários apelidos As pessoas me chamam de Aninha Naninha Anusca Carol Carolzita Então O meu nome Ele é tão grande Tão grande Que ele Dá criatividade Para as pessoas Criarem vários apelidos Para mim E eu até gosto Porque ele é muito grande Não é? Então as pessoas Acabam Diminuindo o meu nome E me chamando Por um apelido Fica mais fácil Né? Vocês por exemplo Me conhecem como Tia Carol E eu me tornei de Carol Depois que eu comecei A trabalhar Quando eu era pequena Eu era chamada De Naninha Porque eu era Pequenininha E aí me chamavam De Aninha Ou Naninha Vocês tem um apelido Que é ligado Ao nome de vocês? Vocês sabem A história Do nome de vocês? Que tal Investigar? Vamos nessa? Então Investiguem Com os pais De vocês Qual é a história Por trás Do nome de vocês? Se vocês pudessem Escolher outro nome Será que vocês Trocariam de nome? Será que vocês Escolheriam outro nome? Acabei de lembrar Hum? Eu trocaria meu nome Se eu pudesse Eu ia me chamar Batman Eu mereço Não mereço? Pensem nisso E comentem aqui embaixo Eu vou deixar Desse vídeo Eu vou deixar Os comentários abertos E aí você coloca Que nome você escolheria? Pode comentar Que o Batman É muito legal também Eu mereço Não mereço? Bom gente O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Sejam bons Investigadores E descubram a história Por trás Do nome de vocês Eu vou ficando Por aqui Não se esqueçam De se inscrever No nosso canalzinho Ativar o sininho Dar o like E compartilhar Para todo mundo O nosso vídeo De hoje Tá bom? Beijinhos Tchau 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 Tchau, tchau.